Jejum. Por quê? Quando? Como? Vamos falar de coisa bala? Pai de Cristo, amigo, tudo bem com você? Olha mais um livrinho que eu recebi da Livraria Oxadai. É, livraria top, não é mesmo? Já foi lá? Já foi lá conhecer? Já entrou no site? Eu tô vendendo um tempo, meu, já. Pra você ter feito isso, o tempo que eu tô falando aqui. Acredita em mim não, meu? Enfim, deixa eu falar do livro que é bom. Olha o tamanho disso aqui, cara, ó. Olha, bem fininho, meu, ó. Isso aqui, se você estiver com preguiça, em uma hora você lê. Se você estiver com preguiça. E é sobre um tema tão importante, de um costume quase que abandonado, por nós, menininhos de Deus, menininhas de Deus, que é o costume do jejum. Do jejum. É, por que o jejum? A Bíblia nos ensina alguma coisa sobre jejum, né? Aqui ele vai trazer algumas circunstâncias em que o povo de Deus jejuou. E essas circunstâncias, elas se adaptam à nossa realidade, os motivos pelos quais a galera jejuou lá atrás ainda são válidos hoje em dia, né? Porque em que situações a gente vê o jejum na Bíblia? E como o povo fazia isso? Qual que é a maneira certa de jejuar? Jejum é só parar de comer? É só parar de comer a dieta, meu. É dieta, né? Jejum é outra coisa. O jejum vem acompanhado de outras atividades, de outras situações. Que situações são essas? Que acompanham o jejum parecer algo válido na sua vida. Quando eu estou jejuando, posso beber água, por exemplo? Existem exceções. Tem gente que passa mal, fica muito tempo sem comer, sem beber nada. É qual o tempo, o tempo exato em que a pessoa tem que jejuar? Tem essas coisas? Existem essas coisas? E quando termina? E quando a pessoa vai entregar o jejum? Na conclusão do jejum? Como que isso deve ser feito? Hum, entendeu? É um dos detalhes aí que a gente precisa aprender, cara. E ele é tão pequenininho, ele é tão prático, que ele vai direto ao ponto, e apesar dele ser pequeno, ele é completo, cara. Então o que você precisa saber pra pôr em prática isso na sua vida, pôr o jejum em prática na sua vida, você vai achar que, nesse livro, né? Acabei de jejuar, posso matar o jejum numa churrascaria, no rodízio de carne? Comer uma costela? Não, eu vou falar de tudo aqui, cara. Deixe ser preguiçoso, também não lembro, meu. Deixe ser preguiçoso. É um livro desse pequeno, merreca. Como é que eu compro isso? Eu quero comprar. Aí embaixo, tem um negócio aí de clicar aí embaixo, aí, meu. Só clicar aí embaixo, aí que tem um negócio. Pra você comprar. Ou então vai lá na livraria, achar que isso é mais barato. Já conhece lá, galera. Foi só gente boa que tá lá. Você entendeu? E tome vergonha na sua cara e jejue, jejue. E mostra que você é crente de verdade. Entendeu? É isso aí que eu quero pra dizer. Eu tenho pra dizer pra você hoje. E obrigado, viu? De novo, por ficar aqui comigo. Essa pessoa chata, né? Tem sua voz, parece um bêbado falando. E você tá aqui, me ouvindo de novo. Olha que coisa legal. Escrevinha. Escrevinha, Luiz. Conheci esse livro, não. Ou escrevinha. Conheci esse livro. É bom, mas é verdade. Luiz tá falando a verdade. Escrevinha lá nos comentários. Compartilha com o povo, hein? Compartilha com o povo que é bom. Tá bom? Que coisa boa a gente tem que compartilhar. Fechou? Até a próxima.